E aí? Achou que não ia ter vídeo do MoMA? Achou errado, cara! Esse vídeo a gente vai mostrar um dos museus mais famosos de Nova York. Todo mundo falava pra gente que era muito legal. Primeiro, a gente achou que fosse ver arte o quê? Beleza, museu de arte moderna, né? Mas a gente achou que fosse ver um negócio um pouco mais atual, sabe? Do que tava acontecendo no cenário diferente. Tipo assim, um iotin num prédio, sabe? Umas esculturas legais. É, ué. Tipo, seria bacana umas esculturas diferentes e tal. Mas ali era muito focado... Tinha Monet? É, tinha Monet. Monet expressionista, né? De antigo, ué. Não, não tinha. Mas chegou umas coisas que a gente gostou. E teve uma coisa que decepcionou muita gente, que foi a parte justamente de fotografia tava fechada. Ela tava exclusiva pra quem é, sei, assinante... Vip. Vip, é. Quem disse que a gente não é vip? Primeiro então a gente vai mostrar os motivos que a gente não gostou. Depois a gente vai mostrar os motivos que fez a gente curtir mais o mundo. Já vai deixando seu like, já vai se inscrevendo. Se inscrever no YouTube é só apertar um botãozinho ali que tá escrito inscrever-se. Inscrever-se. Não paga nada, é de graça. Você tá logado no YouTube? É só clicar que já tá inscrito. Eu nunca fui num lugar que tinha tanta aranha espalhada, né? Eu nunca fui num lugar que tinha tanta aranha espalhada. Tinha nem casa de campo, sabe? De fazer. Tadinha. 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 Ano perre, te ajudas. Como as pessoas estão analisando esses quadros? Dá uma olhada nesse quadro Vou imitar elas fazendo Uma linha amarela, uma azul, uma laranja, é ótima Esse a gente gostou A Santa Ceia Com preços e login do logo do Twitter Do GR2 Com promoção, cara, isso é maneiro Isso é um conceito de base O que que dois nerds pensam quando vêem isso daqui? Darth Vader morreu E virou artista aqui no Roma Já rolando uma exposição meio sobre informática Primeiros computadores e tudo mais Tinha até um dos primeiros Macintosh da Apple Bem maneiro Com disquete e tudo Agora a gente está em uma parte Que fala sobre Boca Especial É moda Uma arte moderna Tá bacana Aprendi a usar um sari Aprendi a usar um sari Aí quando a gente saiu do museu Tava um pouquinho tarde Mas a gente ainda conseguiu passar na loja da Lega Tava frio Tava de noite Mas a loja é legal Tipo, vale a pena você passar Só que é cara É muito cara Tipo, tem coisas assim Que são caras Caraca, muito cara E tava lotada de criança Tava lotada de criança É bem legal Vale a pena ir A gente comprou um chaveiro Que custou o quê? 5 dólares Um pedacinho Vocês vão ver Vocês vão ver o preço da Millennium Falcon Com a nave de Star Wars Star Wars Deixe aqui Comentário Desabafe Qual foi o museu Ou o local Que todo mundo diz que é ótimo Todo mundo diz que você vai amar E quando você foi lá Você não curtiu Qualquer lugar do mundo Tá? Não só não vai Deixe aqui O melhor Pior lugar que você já foi Ou pior Melhor lugar que você já foi Tchau Tchau